Com uma câmera na mão, adolescentes que vivem em um bairro da periferia de Aracaju, em Sergipe, transformam a própria realidade. Eles produzem vídeos sobre os problemas da comunidade e conseguem chamar a atenção do poder público. Esse é o Outro Olhar de hoje. O vídeo faz parte do projeto Mídia Jovem. O Mídia Jovem surge, na verdade, com a proposta de, primeiro, o jovem ter condição de se expressar, principalmente aquele jovem que está à parte dos meios de comunicação formais, que os meninos se sintam valorizados, que os meninos, principalmente, possam estar veiculando aquilo que ocorre no seu entorno. Por exemplo, na minha rua tem, tipo, um lixão, assim. Aí eu queria, com o Mídia Jovem, poder ir lá, tirar foto, filmar, para poder ver se melhora, se conscientiza as pessoas. Diariamente eles veem na televisão, nos jornais, a sua comunidade sendo representada. Com a Educomunicação, a gente desperta nos educandos a necessidade deles mesmos falarem sobre a própria realidade deles. É horrível. Aqui o pessoal não tem como jogar o lixo. O acesso do lixeiro é precário, porque o lixeiro... Eu decidi participar do Mídia Jovem porque eu gosto da área de comunicação, eu gosto de comunicar com as pessoas, eu gosto de levar... Eu queria levar algumas notícias, assim, que eu não pude fazer em casa e, através do Mídia Jovem da oficina de vídeo, a gente leva a notícia ao pessoal para resolver os problemas do bairro. O que a gente espera é que cada jovem que passa pelo Mídia Jovem, né, que ele se transforme, na verdade, num multiplicador, né, num multiplicador de informação e de formação. E, principalmente, num olhar propositivo, o que nós vamos fazer para melhorar o mundo em que vivemos e não o que vão fazer por nós.